Bom dia. Hora de levantar para mais um dia. Bom dia. Hora de me ver no espelho. Eu estou com a cara da Apple. Isso não pode estar acontecendo. Não pode estar acontecendo. Será que foi tudo um sonho? Ai, não sei. Melhor eu checar. Meu Deus. Não pode ser Apple. Raven. 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 Ai, socorro. Eu tenho a cara da Apple. Que? Raven. Ai, por favor, não. Não consigo enxergar. Apple, você não acredita. Eu tive um pesadelo. Eu tinha a sua cara e... E isso é pesadelo? Não. Foi o melhor sonho da minha vida. Vamos agora, Raven. Ok.